Em um ano, o programa Mais Médicos já atende 50 milhões de brasileiros por todo o país. E para ampliar ainda mais o alcance do programa, hoje foi anunciada a criação de novos cursos de medicina em 11 estados. A expectativa é chegar a 600 mil profissionais formados até 2026. Os 39 municípios selecionados pelo Ministério da Educação têm a partir de 70 mil habitantes e ainda não possuem curso superior de medicina. Outras sete cidades têm o prazo de seis meses para adequar a rede pública de saúde e passar a oferecer vagas para a formação de médicos. As cidades selecionadas estão espalhadas por 11 estados, Bahia e Pernambuco no Nordeste, Pará e Rondônia no Norte, além dos três estados da região sul e dos quatro do sudeste. O número de vagas de medicina no interior do país já supera o das capitais, segundo o último levantamento do MEC, de julho deste ano. Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, é um dos municípios aptos a criar um curso. Nós temos aí um contingente de 600 mil habitantes, muitos jovens, e esses jovens passam então, a partir de agora, para ter uma oportunidade lá na própria região, sem que tenha que se deslocar para outras cidades, longínquas, distantes de suas famílias, para buscar uma formação em medicina. A previsão é de que ainda neste mês seja aberto um novo edital para selecionar as instituições privadas de ensino superior que vão oferecer os cursos nesses municípios. O ministro da Educação destaca os critérios de qualidade que vão ser exigidos. As instituições de ensino têm que ser instituições de ensino, que tenham tradição na área de saúde, que tenham um relacionamento com a estrutura de saúde na região, e tem que comprovar isso, e estejam os cursos e o corpo docente adequados a essas diretrizes de medicina. Então, todos esses critérios são critérios que serão públicos a partir desse edital que vai ser discutido já em breve. A abertura dos novos cursos é uma das estratégias do programa Mais Médicos, que pretende chegar a 600 mil profissionais formados até 2026, quase o dobro do número atual de médicos no país. Nesta quinta-feira, também foi divulgado um balanço das ações do programa, que esta semana completou um ano. De acordo com o Ministério da Saúde, 14.462 profissionais atenderam a chamada do Mais Médicos. Os profissionais estão trabalhando em 3.785 municípios de todo o país e em 34 distritos indígenas. São 1.893 médicos na região norte, 923 no centro-oeste, 4.339 no sudeste, 2.397 na região sul e 4.910 médicos no nordeste. A estimativa é que 50 milhões de brasileiros estejam sendo beneficiados, principalmente no interior do país. Ao aliar a garantia do acesso com qualidade, o atendimento à população, 50 milhões que precisam. Ao também garantir a ampliação das vagas de residência, a formação de novos cursos de medicina para garantir a expansão do atendimento. E o investimento em infraestrutura, o programa Mais Médicos, aprovado pelo Congresso Nacional a partir da iniciativa do governo federal, demonstrou de fato que ele entra estruturalmente para mudar essa situação no país. Os estados com maior número de profissionais do programa são São Paulo com 2.187 médicos, Bahia com 1.360 médicos, Minas Gerais com 1.235 médicos, Rio Grande do Sul com 1.081 médicos e o Ceará com 1.008 médicos. A lista completa de onde estão os profissionais e os municípios contemplados com os novos cursos pode ser conferida no portal do Mais Médicos.